Uma das grandes revelações do futebol chileno agora reforça o Atlético. Estamos falando do atacante Luciano Arriagada, jovem de 20 anos de idade, revelado pelo Colo Colo, e que já traz no currículo passagem pela seleção principal do Chile. Jogador que não se esquece de valorizar as suas raízes, firmadas desde o começo de vida no interior do Chile, mas que também declara um grande afeto pelo Brasil. O contrato do atacante com o clube vai até o final de 2025. Ele vestirá a camisa número 32. Como todo jovem, Luciano Arriagada tem muitos sonhos. Fazer história no Atlético e jogar bem diante da torcida rubro-negra passam agora a ser alguns deles. Consequentemente, fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas mesmo agora em um lugar em que sempre quis estar, Luciano Arriagada nunca se esquece de suas origens. Uma delas, conseguir êxito aqui no Furacão para poder ter a oportunidade de voltar a defender a seleção principal chilena. Depois de ficar fora do Mundial de 2022, a partir deste ano o Chile volta a buscar uma vaga em uma Copa do Mundo da FIFA. Luciano Arriagada é formado nas divisões de base do Colo Colo, clube no qual ingressou aos 9 anos de idade. Aos 17 anos, assinou o primeiro contrato como atleta profissional. Com o Colo Colo também disputou a Comebol Libertadores Sub-20 de 2018 e 2020. Passou ainda por todas as seleções de base do Chile. Com o Chile Sub-15 atuou no Comebol Sul-Americano de 2017. A primeira partida oficial pela equipe principal do Colo Colo foi em 2 de fevereiro de 2020, durante campeonato chileno. Foi campeão da Taça do Chile 2021, da Supercopa do Chile 2022, e do Campeonato chileno, 2022, disputou a Comebol Copa América de 2021 pela seleção principal do Chile. O torneio de seleções foi realizado no Brasil. Atuou em uma partida, empate em 1x1 com o Uruguai, na Arena Pantanal, em 21 de junho.